Atender a demanda dos produtores rurais e recuperar lavouras prejudicadas pelas deadas. O Banco do Brasil anunciou um volume extra de mais de 10 bilhões de reais para financiar a produção agrícola no país. É o programa BB Investimento Agro. Os 10 bilhões e meio de reais serão utilizados para apoiar a ampliação da tecnologia, da sustentabilidade e da infraestrutura no campo. Cinco bilhões e meio de reais vão para o financiamento de projetos de energia renovável, irrigação, produção integrada, recuperação de pastagem, máquinas e equipamentos. Dois bilhões de reais serão disponibilizados para financiar a modernização e a aquisição de silos e armazéns. Um bilhão vai financiar o BB Consórcio Armazenagem para pequenos e médios produtores. A importância dessa parceria e dos recursos aqui hoje anunciados pelo Banco do Brasil poderão fazer com que a nossa safra realmente seja mais forte, maior em volume e que possa trazer riqueza, renda e empregos para o nosso país. Outros 2 bilhões de reais serão destinados à recuperação de lavouras afetadas pela geada que atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste no mês de julho. Foi o que aconteceu com este agricultor que perdeu 60% dos cerca de 400 mil pés de café que cultiva em Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. A gente tinha uma expectativa de produção de 5 mil sacos de café e no próximo ano nós estamos com expectativa agora de 2 mil sacos de café. E grande parte dessa lavoura vai ter que ser renovada novamente, vai ter que ser decepada. Vamos apoiar aqueles produtores que necessitam recuperar suas lavouras, oferecendo condições diferenciadas de prazos e taxas. Neste mês, o governo federal já havia disponibilizado uma linha de crédito de 1 bilhão e 300 milhões de reais para cafeicultores das regiões sul e sudeste afetados pelas geadas. A medida do Conselho Monetário Nacional destinou recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, para socorrer os produtores. A medida do Conselho Monetário Nacional destinou recursos do Fundo de Defesa da Economia Café, o Funcafé, 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 o Funcafé